Conquistas acontecem depois de muito trabalho e persistência. Com o delegado Valdir foi assim. Os estudos e a caixa de engraxate eram grandes aliados na renda. Batalhou como pedreiro, vendedor e professor. A vida mudou depois que se formou em direito e fez concurso para a polícia civil. Encontrou a realização numa das atividades mais perigosas e honradas, proteger o cidadão. Se conseguiu mudar a própria vida, ele também vai transformar Goiânia na cidade que queremos. A partir de hoje, vamos apresentar propostas inovadoras. A segurança pública será uma prioridade, assim como as creches noturnas, o transporte digno, a saúde e a educação com qualidade. Eu preciso de você e juntos vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar!